Fala pessoal, neste vídeo vou falar sobre o Cadeado Galaxy, para que serve, como funciona e se vale a pena. Então já deixe seu like aqui no vídeo e aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino, pois falta pouquinho para bater os 10 mil inscritos aqui no canal. Sobre o Cadeado Galaxy, para que serve esse serviço? O Cadeado Galaxy é o primeiro serviço do sistema Android, muito parecido com os aparelhos da Apple. Basicamente você ativa o seu aparelho no site Cadeado Galaxy e se acontecer qualquer coisa com o seu aparelho, perder, alguém levar da sua mochila ou roubar o seu smartphone, você simplesmente vai deixar o seu aparelho inutilizável. E é isso que acontece com os aparelhos da Apple se acontecer alguma coisa desse tipo. E sinceramente, isso já deveria existir no smartphone com Android há muito tempo. A única segurança que os aparelhos com Android possuem hoje em dia é apenas o padrão, aqueles riscos rápidos para desbloquear o smartphone e não possui segurança nenhuma e a senha numérica. Mas isso facilmente pode ser eliminado com um hard reset. E quem é show ou roubou pode usufruir do smartphone tranquilamente. Claro que se você tiver nota fiscal do aparelho, você pode bloquear ele e o aparelho fica utilizável para fazer ligação ou usar os dados móveis. Mas o smartphone em si ainda pode ser usado para navegar na internet utilizando o Wi-Fi, usar o aparelho para tirar fotos ou gravar vídeo. Qualquer atividade que não precise de chip de operadora, o smartphone vai fazer. Mas dessa vez tudo muda com o cadeado Galaxy, pois o aparelho pode ficar inutilizável ao ativar essa função. Isso porque o e-mail do smartphone fica vinculado ao cadeado Galaxy e não tem nada a ver com a conta da Samsung e nem com a conta do Google que está cadastrada no smartphone. E como funciona o cadeado Galaxy? Isso é muito simples. Basta você acessar o site cadeado Galaxy e para facilitar ainda mais, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. No cadastro, será necessário colocar o e-mail do smartphone e automaticamente ele irá identificar o modelo e dizer se o aparelho é aceito ou não. Em seguida, vai aparecer os valores, se você quer um plano para um ano ou um plano de proteção de dois anos. Em seguida, você vai feicular o seu CPF, vai criar uma senha de seis dígitos e pronto. A partir daí, se você perder o smartphone ou qualquer coisa do tipo, basta você ligar para a central e fazer o bloqueio do aparelho. E outra opção é você acessar o site em qualquer navegador. E lá também você vai poder fazer o bloqueio do aparelho. Isso pode ser feito tanto com o computador ou o smartphone. E você ainda pode colocar uma mensagem para aparecer na tela quando o aparelho for bloqueado. O que é bem interessante. E se o aparelho for achado, você faz o mesmo processo. Liga para a central ou acesse o site para desbloquear o smartphone. Segundo o Samsung, isso é muito simples. Tanto para bloquear como para desbloquear o smartphone. Agora, o cadeado Galaxy, vale a pena? Na minha opinião, sim. Vale muito a pena. Esse é um serviço que falta muito tempo nos aparelhos com Android. E ter essa opção que você pode deixar o smartphone inutilizável é muito interessante. Apesar disso existir há muito tempo nos iPhones, lá isso é de graça. Mas apesar da Samsung cobrar por esse serviço, isso vale a pena só pelo prazer em saber que o aparelho vai estar inutilizável. E só de saber que ninguém vai conseguir usufruir de algo que eu comprei com o meu dinheiro, já é algo bastante prazeroso. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha do cadeado Galaxy? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Esse foi um vídeo sobre o cadeado Galaxy e também farei um vídeo testando esse serviço. Vou pedir pra você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino, pois falta pouco mesmo para bater os 10 mil inscritos aqui no canal. Eu estou contando muito com a sua inscrição para isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e... Fui. Fui.